Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na Geomatrix. Show, 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 show. Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 Tá ali, tá ali, tá ligado, que não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Inacarap, 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 Inacarap Inacarap, 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 Inacarap O que é bom? A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete A torcida já chegou, e o meu time já entrou O juiz, oi, apitou, Bombapete já chegou Sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar O time quando é bom, a gente não se mexe Dentinho da baixada, fechadão com Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira O time editado, oi, não é brincadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz E traga um Bombapete comprado na Geomatrix Geomatrix 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, 1. É na cara, 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 é Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Não dá pra né, miss! Eu sei que eu sou sou Eu sei que você vem com a equipe